é o pomerante Olha mais mas a samba é já morreu Pepecinha e a samba é porra Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou pegar aqui, eurohite, daqui estou com o cara que do que fazer. Então, eu vou pegar aqui, então, eu vou pegar aqui. E, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. A CIDADE NO BRASIL